E aí pessoal, já tô aqui pra mostrar a segunda parte das minhas novas atelições. Eu tive que dividir, né? E vamos começar aqui. Vingadores Ultimato. Talvez seja o filme mais recente da minha coleção, não tenho certeza. Apesar de eu não acolher a Marvel, eu gostei muito desse filme aqui. Aqui tem esse filme que eu já mostrei no canal, Teresalor. Esse foi o meu DVD favorito da minha coleção, eu deixo nesse saquinho, então eu não vou ter que tirar. Jumanji, Bebinha da Selva. Eu já falei que eu gosto muito desse filme aqui, tem esses bônus, eu não olhei. Esse filme eu já assisti no DVD já. O disco, bonito. E tem as minhas mais novas, Tempestade, Plano e Temfúria. Provavelmente esse DVD veio com defeito, vou ter que vender, não sei. Vou comprar de novo na Black Friday, porque veio com defeito. Acho que deve ter vindo, não tenho certeza. Tem arte de disco, já vi o filme no Netflix. Né, eu não sei se você vai gostar. É meio parado o filme. E Dunkirk, né? Eu já mostrei várias vezes esse DVD, né? Já mostrei algum menu, já fiz muitas coisas. Outro DVD que eu vou botar no saquinho. Outro disco, né? Que eu já mostrei várias vezes. Então é isso. Deixa o like de novo. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal Top Cine e Cine Gameplay. E obrigado por até assistindo os meus vídeos. E obrigado por até assistindo os meus vídeos.